Em seu livro Heresia, uma história em defesa da verdade, as controvérsias levantadas por Pelagio teriam sido motivadas pela teologia de Agostinho, que ao seu ver demonstrava neutralizar a responsabilidade humana. Tradicionalmente, considera-se que a origem da controvérsia pelagiana data de 405, quando Pelagio leu as palavras de Agostinho Daime o que me ordeneis e ordenaime o que quiseres. Essa frase para mim é muito interessante, eu até coloquei um livro meu comentando acerca do capítulo 4 de Mateus, na tentação de Cristo. O caminho no deserto. Então ali eu uso essa frase de Agostinho. Essas palavras das quais já tratam causou-lhe considerável ofensa. Elas pareciam atacar diretamente o núcleo de seu programa reforçado reformista, negando o direito e a obrigação humanos de buscar a perfeição. Então temos aí a questão de Agostinho de Ipona, a sua teologia, quando ele escreve acerca de conceitos importantes, como pecado original, quando ele fala acerca da graça divina, então os livros que ele escreve acerca da graça, e essa frase que ele coloca no livro As Confissões. E aí Pelagio se sente diretamente atacado. Professor de ascetismo, que foi colocado no ascetismo cristão, e defensor de uma ideia de que o pecado de Adão não afeta a humanidade, afeta ele mesmo. O que Adão afeta a humanidade é a questão do maior exemplo. Mas cada pessoa nasce zerada, nasce como se fosse o próprio Adão. Então essa é a ideia de Pelagio. Então cada pessoa será responsabilizada pelos seus próprios pecados, nesse sentido. Não que elas não sejam, de fato, elas são responsabilizadas pelo seu próprio pecado. Mas não é que elas só pecarão, só serão pecadoras posteriormente. Elas já nascem em pecado. Em pecado me gerou minha mãe, como disse Davi. Então não é que ela peca, porque ela é pecador. Ou ela, vamos colocar, ela é pecador porque peca, ela é pecador porque peca... Ou ela peca porque é pecador. Veja como é difícil, né, essas colocações. Ela é pecadora porque peca, ou ela peca porque é pecadora. Então, quando você olha para o texto de Romanos, tá, quando diz que todos pecados e destituídos são da glória de Deus, você entende, ela peca porque é pecadora. Ela nasce em pecado. O pecado já está nela, mesmo quando ela não tem consciência disso. Não discerne entre a direita e a esquerda. Mas ela já é pecadora. Então o pecado já está ali. É latente, tá. E aí depois ele se manifestará. Quando a pessoa começar a tomar decisões, essas decisões são influenciadas pelo pecado que já está nela. Como Paulo diz, em meus membros habita uma outra lei. Com minha mente, eu sirvo a lei de Deus, mas em meus membros habita uma outra lei. E essa que é comunicado de geração em geração, desde os nossos pais, na criação, né, nossos pais, por geração, Adão e Eva. Quando pecaram, se afastaram de Deus, se contaminaram e comunicaram isso a toda posterior geração. Então Pelágio não aceitava isso e entendia que isso não era uma realidade. Tanto entendia que o pecado de Adão não era comunicável, como o sacrifício de Cristo também não era uma forma de salvação por meio da graça. Então não era comunicável, ele não comunicava a salvação, não imputava a justiça. Não operava esse tipo de salvação por meio espiritual, nos justificando diante de Deus. Mas ele entendia que a pessoa, por isso que ele ensinava esse tal de ascetismo cristão, a pessoa tem que se empenhar nas práticas ascéticas, então o ascetismo, a pessoa tem que se autolimitar, tem que até se fragilar, sei lá, ou buscar meios de, estou esquecendo o termo técnico, meios de se purificar, vou colocar esse termo aí, não era bem esse termo que eu queria usar, mas realizar essas práticas de autopurificação. Então ele desenvolvia essa técnica, ele desenvolvia esse tipo de ideia, por quê? Porque ele entendia que a pessoa não era afetada pelo pecado de Adão, mas ela poderia pecar. Teoricamente poderia viver sem pecado, mas quando pecava era afetada por isso. E ela devia desenvolver esses meios para se autopurificar, para realizar esses atos e assim poder se restabelecer na sua comunhão com Deus. Atos de penitência, por exemplo, se penitenciar, para que a pessoa possa se restabelecer na sua comunhão com Deus. E essa situação está completamente equivocada. Então por isso surge essa acusação dura de pelagianismo e semi-pelagianismo, onde a pessoa entende que ela pode se salvar através de atos de penitência. Aí está o erro, aí mora o erro. É isso que Agostinho alertou e combateu, e falou não. A salvação é um ato da graça de Deus. Então todos nascem atingidos já pelo pecado. E já estão condenados diante de Deus, devido a esse pecado que lhes foi comunicado, que já nasceram dentro dessa natureza pecaminosa. Isso vai se manifestar, e eles estão nessa condição, nessa situação, e é Deus por meio da sua graça, e a Arminia até fala de uma graça preveniente, o Senhor vai possibilitar que esse homem possa fazer escolhas através dessa graça preveniente, que é uma atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo atua previamente no convencimento do homem, pecado, justiça e juízo. Atua dessa forma, Deus pela sua graça preveniente capacita esse homem a poder fazer escolhas, para que ele seja colocado dentro da questão, como Cristo mesmo diz. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então dentro da situação na qual ele crê, os méritos de Cristo são aplicados, porque ele não se salva, ninguém se salva, ninguém será salvo por obras, ninguém será salvo por si mesmo, ninguém será salvo por aquisição de conhecimentos místicos, nem por atos de penitência, nada disso pode salvar, somente o sangue de Cristo derramado na cruz do cavale. Então ele que realiza esse ato salvífico por nós, diante de Deus. Ele morreu e foi diante de Deus com seu próprio sangue, não com sangue alheio, como diz lá em Hebreus, mas com seu próprio sangue, realizou esse ato de expiação do nosso pecado e propiciação de Deus. Então ele propiciou a nós a salvação, imputa a nós a sua justiça. Nós não somos salvos com justiça própria, porque nossos atos não são justos, como diz o profeta. Nossa justiça é trapo de imundícia. Então diante de Deus isso não é nada, não serve para nada, não presta para nada, nossa própria justiça, e sim a justiça de Cristo. A gente imputa a nós a sua justiça, nos justifica diante de Deus. Deus fala, olha, ele é pecador, mas eu sou o seu salvador, eu morri por ele na cruz do cavale. O meu sangue purifica de todo o pecado, e agora ele vai nos regenerar. Tudo isso você vê em soteriologia. Ele opera essa regeneração, essa palinguenesia, tá certo? E aí causa em nós a metanoia, mudança de mente, e um epistrefo, mudança de ação ou de atitude. E agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, salvos na pessoa bendita de Cristo, adotados para a família de Deus em Cristo Jesus. Eis aí a salvação por meio da graça em Cristo. Nossa fé, crendo em Cristo e a graça de Cristo, operacionalizando essa possibilidade de salvação através do seu nome, o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Então esse é o processo salvífico através de Cristo Jesus. Pelágio ia na contramão de tudo isso. Então dizia que o pecado de Adão era problema de Adão, cada um teria a possibilidade de viver sem pecado, pecando teria a possibilidade de se auto-salvar, através de atos penitenciais ou essa tal de ascetismo cristão que ele ensina aí. Quando Agostinho começou a pregar e combater, ele se sentiu particularmente ofendido, dizendo, olha, vai acabar com a... vai estragar o meu esquema. E aí ele foi para debate e foi condenado pela igreja com uma herege, mas como o próprio autor aqui diz, foi aquela condenação meio... né? Meio brasileira, né? Então a coisa ficou meio pizza. Então condenou, mas não condenou. Por quê? Porque foi condenado oficialmente, mas as ideias dele se propagaram. estavam bem presentes, denunciados pelos próprios reformadores, os... do período escolástico, ele diz, os escolásticos tinham muito de semi-penagenismo, muito de processo de auto-assetismo, ou de auto-purificação, tá certo? De meios de se auto-salvar. Então eles tinham muito disso, e isso que foi combatido duramente por Agostinho nos seus textos. Conforme a tela que está aí, Pelagianismo, seiterética de autos auto-penitenciais, né? Seiterética cristã defendida pelo monge Pelágio 360-425, que essencialmente consistia em uma posição anti-agostiniana, com relação à teoria da graça e da predestinação, tá? Considerando que a tese de Santo Agostinho sobre essas matérias se avizinhava por demais do maniqueísmo. Então a acusação que ele levantou foi essa, para dar aquele choque, né? Principalmente utilizando-se o fato de que Agostinho foi maniqueísta de algum tempo da sua vida. Ele caiu nessa heresia. E aí, se eu não me engano, ele... primeiro a sua mãe, né? A irmã Mônica, né? Santa Mônica, né? Santa Mônica, trabalhando com ele, trabalhando, depois ele sai da sua cidade, Itagastes, se não me engano, vai para... vai para a Itália, não sei agora se Roma ou Milão, uma coisa assim, tem um contato com Ambrósio, dali vem ele... depois de algum tempo ele se converte, e aí dessa conversão ele vai se afastar, condenar o maniqueísmo, se afastar totalmente disso. Mas Pelágio vai utilizar isso aí, e fala, olha, esse negócio tem um pouco de maniqueísmo aí dentro, né? Então vai jogar esse... esse verde aí. Sustentou que a graça está difusa na natureza, e é um dos atributos do homem, do homem, dos atributos do homem, ou seja, do próprio homem, que nasce sem pecado, olha a viagem, embora os cometa no decorrer da sua existência, condenado pelo concílio de Éfeso em 431, desapareceu como seita herética, vindo a surgir como objeto de discussão nas disputas teológicas no decorrer do século XVII, por quê? Porque os reformadores viam muito de semi-pelagianismo dentro de muitos defensores, de muitos pensadores católicos do período escolástico, tá? Inclusive, será uma das acusações dos calvinistas contra os arminianos, chamando-os de semi-pelagianos, mas isso não se sustenta, uma vez que você analisando os textos de Armínio, e depois de Wesley, essa teologia, ela pode ser chamada de Armínio Wesleyana, tá? Você vê que eles não, não endossam qualquer tipo de pelagianismo, tá? Então, conforme o material, essas são as seitas que foram analisadas, só que quero trazer mais algumas, em conformidade com essa tabela aqui, que a gente viu. Então, rapidamente, vamos analisar algumas outras manifestações heréticas que estão presentes aqui nessa tabela que julguei ser muito importante para termos um conhecimento, termos algum contato. Veja, você tem os docetistas, tá? Docetistas, oriundo o termo doquel, que fala de parecer, parecer, aparentar. Aparentar. Olha só a antiguidade dessa manifestação herética. 70, entre 70 e 170 depois de Cristo. Entre 70 e 170 depois de Cristo. Ali, simultaneamente, a propagação do Evangelho. Negavam a realidade do corpo de Cristo. O que você vê nisso aqui? Influência gnóstica. Então, é cara que está ouvindo mestres gnósticos falar suas besteiras e começa a tentar trazer isso para dentro da igreja. Qual o nome dessas figuras? Além de hereges, docetistas. Negavam a realidade do corpo de Cristo porque a matéria é inerentemente má. Aquele papinho gnóstico, né? O corpo de Cristo era só um aparente. Esse ponto de vista era a sequência lógica da suposição de que o mal é inerente à matéria. Ok. Se a matéria é má e Cristo era puro, então o corpo humano de Cristo deve ter sido meramente fantástico. Ou um fenômeno apenas, né? Uma manifestação espiritual que enganava as pessoas fazendo parecer material. O docetismo era simplesmente uma filosofia pagã introduzida na igreja. Exatamente esse tipo de influência maléfica, danosa, que se não combatida entra e faz um estrago. Como a gente vê hoje, muitas ideias distorcidas tentando entrar na igreja. Algumas entram e fazem grandes estragos. Leia o livro Supercrentes. Também leia o livro Decepcionados com a Graça. E você vai ver o que é um prejuízo, um mal, um dano causado por uma ideia diabólica, uma ideia maligna dessas que é propagada e entra em alguns meios cristãos. Como isso causa terríveis prejuízos. Então, docetistas, alguns proponentes. Basilides, Valentino, Patripacianos e Sabelianos. Final do primeiro século. questionavam a genuína humanidade. Então, diziam que Jesus era divino, mas que não era humano, não encarnou na matéria. Jesus parecia humano, mas de fato era divino. Sem condenação oficial, não houve um concílio para a sua condenação. Se Cristo não fosse humano, ele não poderia redimir a humanidade. Então, você tem a situação na qual é necessário a encarnação do verbo. E aí você tem a afirmação de João. Aquele que nega que Jesus vem em carne é anticristo. Nem ouça, nem de bola, nem de espaço. É anticristo. Irineu, de Leão, um dos apologistas que estamos consultando, e Hipólito, também, que condenaram essa heresia. Outra que eu já citei, mas somente para a gente compartilhar aqui esse texto. Marcionismo. Marcion. Substantivo masculino, teologia, doutrina. Teologia de Marcion, que professava um dualismo não estritamente gnóstico, e a descontinuidade radical entre cristianismo e a fé judaica. Aquilo que eu falei para vocês. O Deus do Antigo Testamento não seria o mesmo que o revelado por Jesus. Rejeitava algumas obras do Novo Testamento e defendia ideias docetistas e modalistas sobre a existência da morte de Cristo. Então, você, sobre a existência e morte de Cristo. Então, docetistas, docetismo e modalismo. Então, modalismo, Jesus é o verdadeiro Deus, que é, na verdade, a revelação do Deus que habita na luz inacessível. Um Deus que não é visto. Um Deus que não é tocado. Um Deus que não é acessível. Tá? Transcedente. Então, existe o Deus transcendente que enviou quem? Jesus. E Jesus veio em carne? Não. Porque a carne é inerentemente má. Então, tudo isso aí é construção de Marcion. Influência gnóstica. E outra, o Deus do Antigo Testamento é o Demiurgo, que é, dentro do gnosticismo, um Deus mau, um Deus inferior. Um Deus que criou a matéria, sendo esta inerentemente má e feita para aprisionar as almas. Tá? Então, você tem essa conceituação, tomada de empréstimo do gnosticismo, aplicada ao cristianismo, por figuras como Marcion. Marcion foi aos bispos em Roma tentar propor esta porcaria, foi rejeitado, foi condenado e foi proibido de abrir a boca por falar disso dentro das igrejas. Tentou continuar esse movimento, mas depois acabou se destruindo. Acabou, de fato, se minguando até desaparecer. Mas foi importante porque disparou um gatilho que foi o estabelecimento do reconhecimento do canon. Então, a igreja passou a buscar dentro das comunidades o que eles tinham de canon, o que eles tinham de texto que era comprovadamente autoria apostólica ou dos seus cooperadores. Lucas, Marcos, João, Mateus, cartas de Paulo. O primeiro canon, a primeira coleção foi as cartas de Paulo. As cartas de Paulo passaram a circular como coleção muito cedo. Então, acreditava-se que Hebreus também era de Paulo, por isso constituíam-se 14. formaram uma coleção com as 14 e essa coleção circulava unida. Posteriormente a isso, foi agregado Atos, depois Evangelhos. E aí, posteriormente, outros livros que ficaram sob maior discussão, se eu não me engano, Segunda de João, Apocalipse, Pedro também, a Carta de Pedro, ficaram em observação durante mais tempo até que mais testemunhos pudessem ser obtidos da sua canonicidade. E aí, posteriormente, o problema nunca foi com o conteúdo desses livros canônicos. O problema foi com o testemunho de sua canonicidade dentro das comunidades. Então, conforme esse testemunho foi se reforçando, eles foram cada vez mais admitindo esse cânon de forma tranquila, mas eles mantiveram por algum tempo sob observação. É aquela questão do Antilegômena, e ou foram rapidamente recebidos ou eram colocados rejeitados. Então, você tem alguns que, de fato, num primeiro momento, na primeira observação, já foram logo rejeitados. Isso aqui não tem nada a ver com texto bíblico. E outros foram colocados sobre observação, até que, de fato, mais testemunhos pudessem ser levantados e assim pudessem haver tranquilidade na sua admissão dentro do cânon. mas o cânon é reconhecido. O que a igreja faz não é inventar um cânon. A igreja não é senhora do cânon. A igreja reconhece o cânon. E essa canonicidade é o testemunho que é dado dentro das comunidades onde aquele texto foi produzido. os apóstolos produziram dentro daquelas comunidades. Apolinaristas. Apolinaristas. Apolinário, condenado em Constantinopla, em 381, da Era Cristã, negavam a integridade da natureza humana de Cristo. Aí, um tanto mais complexo. Veja só. Negavam a integridade da natureza humana de Cristo. Legavam a integridade